Salve rapaziada, sem me avisar mais uma série no canal, vamos de Castlevania, Era da Tristeza, War of Sorrow. O ano de 2035, Japão, a multidão de espectadores estão se reunindo em antecipação do primeiro equilíbrio solar completo do século XXI. Meu nome é Soma Cruz, eu sou estudante do ensino médio e estou estudando no exterior do Japão. Eu moro perto do Tempo Hakuba, um templo antigo com fortes laços à mitologia japonesa. Mina Hakuba, a única filha do zelador do templo, é minha colega de classe e ao mesmo tempo uma amiga de infância. Eu estava indo em direção ao templo para ver o eclipse solar com Mina, mas por uma razão estranha, a escadaria que levava ao templo parecia estar maior que o normal. Como se estivesse tentando evitar que nós nos encontrássemos. Quando finalmente cheguei no portão do templo, meus sentidos começaram a escurecer. O sol negro está se reunindo, está reunindo a escuridão caótica tentando despertar uma alma adormecida como se estivesse buscando a sua outra metade. Ora lá rapaziada, sem mais enrolação, vamos para Castlevania. E aí, ele parece estar acordando. Onde estou? Opa, o que aconteceu? Então você decidiu se juntar a nós, teve um sono agradável? Quem diabos é você? Está tudo bem, Soma. O nome dele é Genia Aricado. Pule as apresentações, tenho perguntas e preciso de respostas agora. Vá em frente. Por que vieram aqui? Por quê? Bem, Mina e eu... Espera aí. Onde nós estamos? No castelo do Drácula. Ah, castelo do Drácula, está me dizendo que estamos na Europa? Não, estamos dentro do eclipse solar. Dentro do eclipse? Você é louco? Achei que sou idiota? Soma, ouça o que ele diz. Ele está falando a verdade. Do que diabos vocês estão falando? Dê-me uma explicação. Bem, foi assim. Inimigos... Droga, proteja a garota. Volte para o lugar de onde você veio. Jogar lanças. O que foi essa coisa? Então, despertou. Quê? Despertou o quê? O espírito da criatura que você matou acabou de entrar no seu corpo. Você tem o poder de absorver as habilidades dos monstros que você mata. Por quê? Por que eu teria este poder? Você ganhou o poder. Agora você deve ir para a Câmara do Mestre. Por qual motivo? Você não deseja voltar com sua amiga para seu próprio mundo? É claro que eu quero voltar. Vá para a Câmara do Mestre. Então você irá entender tudo. Mas eu não posso deixar a mina aqui sem mais nem menos. Não precisa se preocupar com ela. Vou criar uma barreira protetora. Mas é provável que a morte encontre os que ficarem muito tempo aqui. Então, eu... Sim, só você pode salvá-la de uma morte dolorosa. E você, o que vai fazer? Eu também tenho afazeres dentro das muralhas desse castelo. Vá, parta. A sua própria vida e a dela está em risco. Caramba, eu estou enferrujado mesmo. Não faz tempo que eu não consigo jogar nada. Guarda a tumba. A peste e a ela para recuar. Teste e a ela para recuar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.